O filme A Letra Escarlate se passa em 1666, na época da colonização dos Estados Unidos em Massachusetts Bay. Na história, Demi Moore é uma jovem puritana casada, que pensando que seu marido havia morrido, engravida do reverendo vivido por Gary Oldman e se recusa veementemente a dizer o nome do pai da criança. A comunidade puritana não aceita essa escolha e a obriga a usar a letra A, de adúltera, sempre visível sobre suas roupas. Ela fica marcada e é desprezada por onde for. Quem também está marcado com uma letra vermelha, o L, de ladrão, é Lula. E ele está sendo desprezado e vaiado por onde quer que vá. Ontem, ele teve um dia bem difícil em Recife. Dando continuidade ao seu calvário, digo, a sua agenda de humilhação, fiasco e chacota em Pernambuco, o ex-presidiário Luiz Ignorácio Lula da Silva esteve ontem em Recife. Durante o dia, ele só participou de reuniões fechadas, com acesso apenas aos convidados. Seria medo do povo? Provavelmente. E com razão. O Bebum de Garanhuns foi almoçado na casa do Daniel Cabral e acabou sendo detonado pelos moradores do condomínio. Opa, aí que é gente, rapaz, na frente do condomínio. Eita, meu Deus do céu. Eita, meu Deus, é muita gente. Está lotado, PT. Eita, é ovo, jogando ovo. Tome ovo, a galera jogando. Sobrou até para a multidão de 15 militantes petistas na porta do prédio. Rolou até ovo. Aliás, eu gostaria de aproveitar para dizer que sou contra isso. Ovo é um alimento cheio de proteína e cálcio. Não pode ser desperdiçado assim com essas pessoas. Para dispersar dessa galera, bastava jogar uma carteira de trabalho neles. Além do mais, tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco o SPTF interpreta que jogar ovo em vagabundo é crime hediondo com pena de 30 anos de prisão. Agora, olha que coisa interessante. Há dois meses, Lula também foi almoçar com um figurão em Campinas e os moradores do condomínio fizeram manifestações contra ele. Lembra? Parece que vai ser assim em todos os lugares. O descondenado de nove dedos teve um encontro com a militância no Classic Hall a partir das 17 horas. O evento estava previsto para acontecer no Pátio do Carmo, um lugar aberto, no centro do Recife. Mas usando como desculpa a previsão de chuva, ele resolveu transferir para o espaço fechado. Eu digo literalmente fechado, pois foi a portas fechadas o evento. Como bandidos se reúnem, né? Mas nem assim Lula teve paz. Ele tomou vaia e foi chamado de ladrão ao chegar no evento. Lula, 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 Lula. O meu Recife não tem vez para bandido não, pai. aqui o bandido velho o teatro do parque está saindo escondido por aqui por trás do tacar os presentes aqui é Bolsonaro aqui é Bolsonaro aqui não tem negócio de bandido velho não eu quero ver pesquisa maior que essa aqui tem pesquisa maior que essa aqui não tem pesquisa maior que essa não que bela recepção ao homem mais amado do Brasil primeiro lugar nas pesquisas isso porque dizem que o Nordeste é de Lula e que Pernambuco é a terra dele eu fico imaginando quando o Larapio chegar a Santa Catarina eu fico imaginando também o desespero do departamento de gerenciamento de crises do Lula ou seja, a Globo, a Folha e o STF nesse exato momento eles estão quebrando a cabeça para dar um jeito para que cenas assim não se repitam jamais mas elas vão se repetir porque Lula já está marcado com a letra escarlate de ladrão o que é bem justo afinal, ninguém roubou mais do que ele no Brasil o que Lula e seus assistentes no STF e na mídia não percebem é que tudo o que eles fazem só deixa a população com mais sangue nos olhos os togados soltam Lula ninguém acha que ele é inocente só que é um ladrão bem relacionado os togados liberam Lula para concorrer à presidência ninguém acha que foi justo só que ele é um ladrão muito poderoso Lula e a mídia soltam imagens dele sorridente na praia sorridente treinando sorridente se casando as pessoas não veem isso como algo positivo e sim como uma afronta e olha lá o sujeito que roubou todo mundo agora curtindo a vida na maior cara de pau rindo da nossa cara se ele tivesse sido solto e ficasse na dele como 99% dos políticos ladrões do Brasil todo mundo já teria esquecido como ele quer forçar a barra e fingir que nunca fez nada de errado as pessoas ficam mais putas da vida porque Lula fez as pessoas de bobas quando roubou o país e agora tenta fazê-las de bobas de novo posando de honesto só ele não percebeu que Lula hoje é um símbolo da impunidade a mídia finge que não vê o judiciário finge que não vê mas o povo vê e quer que todo mundo veja todo mundo ouça parabéns aos pernambucanos vocês deram a Lula os dias mais difíceis da vida dele e isso é só o começo faz o L aí malandro faz o L de gostou desse vídeo? então inscreva-se no canal comente, curta e compartilhe com seus amigos não gostou? compartilhe com seus inimigos até o próximo vídeo se o mundo não acabar antes por hoje é só aplausos aplausos aplausos